Música Se fechado aceita o Parlamento Nacional, a alteração lei CAC. Ligado ao pedido de urgência, o seu governo para o Parlamento Nacional ou de a discussão para a alteração lei nº 1 para a Rua CAC com a Comissão Anticorrupção do Presidente da República e o Instituto Anticorrupção do Estado de Rua CAC e o Instituto Anticorrupção do Estado de Rua CAC e o Instituto Anticorrupção do Estado de Rua CAC O Raul concorda 100% com a alteração lei para o Comissário CAC e o Presidente da República o Presidente da República eleita diretamente os povos em Raibalum e a Liur, a Indonésia e a Mosuluk o Presidente eleito fosse o Parlamento Lara quando o Megawatt é eleito, não é mais o Parlamento Lara o Parlamento, ele não é o Presidente da República e claro, quando eleito o Parlamento é importante ou retam dois terços ou unanimidade agora, eleito, aqui tem que ver maioria dois terços democracia, política, ela significa unanimidade ela significa consensio, significa maioria lei, eu concordo lei, alteração, lei maioria simples para ele Comissário CAC Antes, o Parlamento Nacional Ajeitado na eleição do Comissário CAC da Laroona e a fulano de março, mas ela consegue realizar também o consenso entre deputados de Sira. Ter o Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, possibilidade que a semana de hoje seja o debate e a generalidade na especialidade na aprovação final global. Mateus Romário, Tomás Suárez, S.G.M.N.